Conhece a história do papel? Pois preste atenção. Havia uma folha de sulfite de onde se haviam tirado várias tiras de papel e um caderninho de papel. Em determinado momento, três sábios entraram em um questionamento. Afinal de contas, não poderiam ser os três papel, apenas um deles. Qual realmente é o papel? A tira? O caderno? Ou a folha? Me desculpem, esta história não é sobre o papel. Esta história é sobre pessoas que se dizem sábios. Resta uma pergunta. Quem sou eu? O feto? O corpo mãe? Ou a vida? E qual deles eu posso descartar? É verdade? O que foi? O que foi? O que foi?